Olá pessoal, aqui dentro tem o nosso pé de girassol, tá cheio de bichinho aqui no girassol, opa, tá querendo voar, ó, bichinho de pé de girassol, aqui ó o botão, ainda vai abrir ainda, e aqui tá o bichinho, ó, cadê-lo, aqui ó, esse aqui tá aqui na foia, ó o bichinho, ó, tá muito sol aqui, nem dá pra ver direito, mas ele tá aí, ó, bichinho com a girassol, aqui nós estamos na caixa d'água, veja, caixa d'água, bastante casca de ovo pra nutrir nossas plantinhas, aqui é o broto do girassol, girassol na caixa d'água, olha que beleza pessoal, muito bonito, girassol na caixa d'água, Olha o pé de abacate, manga, rosa, e aqui em cima é o rei sol